Pois é, grafite dentro do batalhão de choque da PM. Não parece um contrassenso, quase um conto de fadas? A iniciativa do grafiteiro Pagu divide opiniões ao tentar ampliar o diálogo entre polícia e grafiteiros, causando estranhamento não só para quem vê, como para quem faz street art no dia a dia. O que a Princesa Leia está fazendo no batalhão de choque da Polícia Militar? Os fãs de Guerra nas Estrelas sabem que ela é a líder da Aliança Rebelde contra o Poder do Império e seu exército de homens máquina, números que cumprem ordens. Darth Vader. A provocação é do grafiteiro Tito Ferrara, um dos cinco artistas que topou participar do projeto. O que ele não quis falar? Mesmo com o spray na mão, ainda tinha dúvidas sobre estar ali. Não foi nada fácil trazer artistas para pintar. Eu não concordo, obviamente, com todas as atitudes da polícia, como certamente a polícia não concorda com todas as atitudes da street art. Mas se a gente puder, com esse evento, diminuir a tensão, e esse olhar que é tão estranho de um lado como do outro, ele passar pelo menos a ter o mínimo de contato e o mínimo de empatia, isso já começa a atingir o objetivo. Primeiro porque a gente vê uma oportunidade de passar informação, principalmente. Informação do serviço da polícia e informação sobre o trabalho realizado pelos artistas. E são profissões que se encontram diariamente nas ruas e que podem se aproximar, um pouco mais, a partir desse evento, se aproximar, se conhecer mais. Os artistas que estão aqui, você, receberam algum apoio da polícia para fazer essas pinturas? Nós recebemos um apoio que foi a sessão, ou seja, eles nos permitiram pintar. E estão nos permitindo dialogar, esse é o apoio. Mas financeiramente ou qualquer outro tipo de estrutura, não. Isso tudo está sendo bancado pelos próprios artistas. Eu estou aqui fazendo um trabalho genuíno, com uma proposta genuína. Então aqui eu tenho um militar, que está totalmente fardado, e eu tenho um menino negro, que obviamente é da periferia, e ele está totalmente desprotegido. Ou seja, de um lado eu tenho o Estado equipado, preparado, e do outro lado eu tenho boa parte da sociedade representada, despreparada, desprotegida. Então as pinturas, todas elas buscam, de alguma forma, fazer também uma crítica social, mas de forma alguma desrespeitosa, mas buscando o diálogo justamente. No caso aí do Batalhão de Choque, é importante ter arte lá? Na minha opinião, sim, é importante ter. A minha arte? Não, a minha arte não é importante ter lá. Quem fala é o Crânio, criador dos índios azuis, high-techs, espalhados nos muros do mundo. Um trabalho que fala sobre as nossas raízes e reflete sobre o extermínio das minorias. Ele não aceitou o convite. Eu acho que isso não vai mudar. Se você está fazendo o seu trabalho tranquilo, tem uma certa cautela, um cuidado, é claro que você não vai ter problema com policiais nenhum, entendeu? Você não vai ter problema com justiça. Então, eu acho que essa ideia de querer aproximar, eu acho que não passa mais de algum projeto que tem, como se diz, interesse em aparecer só, em criar mídia. Mas, de fato, é algo que ele é polêmico, e por si só ele já é polêmico porque é inédito. Não é algo que já aconteceu antes, então, obviamente, a gente imagina e já vem recebendo algumas críticas, mas que a gente entende que é normal da proposta que a gente está fazendo. Eu espero que quem não entenda o que está acontecendo se informe, mas que se o posicionamento final for de não entendimento, que tenha a liberdade de se expressar. Então, do mesmo jeito que eu estou tendo a liberdade de me expressar aqui, eu acho que todo mundo tem que se expressar, enfim, e poder falar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí